Feito o vento Na fumaça em caracol Só ficou a marca, o cheiro no lençol Logo você que foi minha flor de lis Ou de placa que eu fiz Hoje não quer mais saber de mim Na cabeça a sua imagem continua Tô ligado em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar E um cheiro de você E assim no fogo de saudade Abrindo a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, noite vira dia Eu não sou o mesmo sem você por perto Na cabeça a sua imagem continua Tô ligado em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar E um cheiro de você E assim no fogo de saudade Abrindo a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto E assim no fogo de saudade E assim no fogo de saudade Abrindo a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto Feito o vento na fumaça em Caracol E assim no fogo de saudade E assim no fogo de saudade ogni comme você por perto Faito o vento a sua javelDoor E assim no fogo de saudade Você faça o mesmo quanto você por perto